Saudações em Goiás, 14 horas, 37 graus, 19% de umidade relativa do ar. O calor não é assim tão, né? Tocantins, Mato Grosso, Piauí, Pará, Amazonas, Rio Grande do Sul, é mais quente do que isso. Então, não é uma coisa que espanta. Agora, os 19% de umidade relativa do ar, aí somos só nós e os nossos irmãos, os candangos que conhecem. Mas, honestamente, eu não sofro. Só andar devagar a vida inteira, né? E essa máscara, ela, além de esconder minha feiura, ela retém a umidade. Por incrível que pareça, nesse calor e, sobretudo, nessa sequidão, respirar com ela é mais fácil. Então, a gente vai andando devagarzinho. Eu vou passar na frutaria com os produtos baratinhos. Não é o caminho mais curto, mas é prático. E a gente, devagar, respirando do jeito que dá, vamos comentar algumas coisas desses dias interessantes do encontro. Ontem, eu nem fiz live. Não estava bem. E, sobretudo, não tinha acontecido nada de relevante. Agora, hoje, as coisas já começaram a acontecer. A Arábia Saudita entra, a Arábia Saudita não entra. Uns dizem que não entra, os argentinos. Outros dizem que ela entra. Ela vai entrar ou não vai entrar? Não sei. Porque a questão toda aqui é o Muhammad bin Salman. Ele é um homem que defende os próprios interesses. E se não é do interesse dele, se ele não sentir que ele, a Arábia Saudita, não tem nada a ganhar, ele não vai entrar. É interessante porque é um país que tem... Cara, a Arábia Saudita é a Arábia do Saúde. É um país que é uma propriedade, né? Então, ele decide. E com base em que ele vai decidir? Nos próprios interesses. É o que a gente comentou sobre a questão da diferença de posicionamento entre China e Índia. Deuamente opostas, né? Deuamente opostas e as duas são inteligentes. A Índia tem uma postura reformista. Ela quer ampliar o Conselho de Segurança, dar uma arrumada no sistema ONU e ampliar a sua participação. Faz sentido? Ela está se dando bem no esquema geral das coisas, pelo menos por enquanto. A China, como a Rússia, quer a destruição do sistema. Mas não total. Porque ela precisa de clientes e precisa de fornecedores. Mas porque ela não precisa dos americanos e do capitalismo financeiro. Então, os dois países têm postura diferente. Porque para eles interessam coisas diferentes. A geopolítica é assim. Não tem lado bom e lado... Mal. Não, lado ruim. Bem e mal. Isso não existe. São interesses. Certo? E quais são os interesses da Arábia Saudita? Bom, a Arábia Saudita, junto com a Índia e a Indonésia e Bangladesh, é capitalista industrial. Certo? Então, interessa a indústria. É isso. Simples assim. Bom, a situação do Irã é... O Irã precisa que essa ordem mundial seja desfeita. Não é que ele quer, que ele deseja. Ele precisa. Então, o que o Irã puder fazer para que essa ordem mundial seja desfeita, ele vai fazer. Certo? Você pode ter certeza absoluta disso. Então, o Irã, se ele puder ingressar nos BRICS já, ele ingressa. A mesma coisa vale para a Argélia. Certo? E provavelmente também para o Cazaquistão. Não porque o Cazaquistão precise. No caso, o Cazaquistão é um país pequeno, quer dizer, grande, na verdade, né? Acho que o nono do mundo. Mas a população pequena. De 16 milhões, pouca coisa. Que está entre a Rússia e a China. Cazaquistão é uma mongólia crescida. Uma mongólia vitaminada. Está sob a influência dos dois. Mas fica fazendo grafinho com os Estados Unidos. Então, nesse sentido, o Cazaquistão pode entrar por necessidade, ok, mas principalmente por conveniência. Agora, até que ponto vai a conveniência? Essa bugice dos Cazaques com os americanos vai permitir que eles entrem? Como eu disse. Irã. Escrevam Irã. Se puder entrar, já, já entra. Você pode ter certeza absoluta disso. A Venezuela, se ela puder entrar lá também, ela já entra. São países que precisam que essa ordem mundial tenha fim. Certo? Aí é a questão da necessidade. Eu penso que o ideal seria entrar uns 10 países de uma vez. Porque os BRICS passam a ter 15. Uma senhora massa crítica. Uma senhora massa crítica. Mas, sei lá, talvez entre 5, talvez entre 15. Hoje e amanhã, na prática, que eles vão decidir. Talvez até já esteja decidido. Se não todos, ao menos alguns nomes. Mas isso não vaza, né? Por exemplo, em casa da Arábia Saudita. De manhã, as fontes disseram que não ia entrar. À tarde, outras fontes disseram que ia entrar. Estava até comemorando. A Arábia Saudita faz uma diferença enorme. De todos os candidatos. De todos os candidatos. A maior diferença é a da Arábia Saudita. Porque tem petróleo também. Mas a Venezuela tem mais. A questão é que a Arábia Saudita é muito bem posicionada no sistema financeiro internacional. Ela já faz parte do Banco dos BRICS. Financeiramente, ela é uma hiperpotência. Uma potência de primeira grandeza. Tem petróleo, tem energia? Claro, claro. Mas, como eu disse. Isso, a Venezuela tem mais. Agora, a Arábia Saudita tem posição. Tem banco. Controla banco. Controla corporação. Controla dinheiro. Controla riqueza. Né? Inclusive, corrompe governantes corruptos, casados com prostitutas. Né? E com isso consegue, sei lá. E com isso consegue, sei lá. Refinaria de petróleo é pra esse banana. A Arábia Saudita não perde lucro. É aquilo que eu falei. É aquilo que eu falei. Ela vê os próprios interesses. Certo? Não é nem boa nem mal. Benção Man é inteligente. Arguto. Perspicaz, mas novo. Ele superestima o próprio poder. Uma briguinha com a Rússia totalmente. É um país que, como eu disse, se a federação quiser transformar em areia vitrificada, é igual aquele... Tem um trecho que, inclusive, virou meme de Monty Python. Não sei se é a vida de Brian ou não. É o Cavaleiro da Távila Redonda. Em que... Um cavaleiro, né? Fala pra um campanês. Olha, pra quem tem a casa coberta de palha, você é muito atrevido. É a situação do Benção Man, tá? Ele é rico, ele é poderoso. Mas... Ele... Não pode querer chegar e sentar na janela do avião. Não é assim que as coisas funcionam, não. E ele não está entendendo algumas coisas. Certo? Como eu disse, ele é jovem. Então, a Arábia Saudita é uma incógnita. Mas se for do interesse da saúde, ela entra. E no caso do Irã, se houver chance, é certeza que ele entra. É um caso diferente. A Arábia Saudita faz o famoso ânus glicosado, né? O cool, sweet, doce, né? Ai, não sei se eu entro, não sei se eu não entro. O Irã, quem entra? O Irã precisa entrar. Como a Argélia precisa entrar. Como Cuba precisa entrar. Como Nicarágua precisa entrar. Como Venezuela precisa entrar. Esses países farão o possível para ingressar. Questão é um consenso. Se vai haver o Brasil, particularmente, não se opõe a nenhum deles. A Índia pode se opor a Venezuela. A Índia pode se opor a Cuba. A Índia pode se opor a Nicarágua. Não vai se opor o Irã. Da qual é parceiro comercial importante. Desses cinco, nenhum vai se opor o Irã. Talvez se oponha a Venezuela. Talvez se oponha a Cuba. Talvez se oponha a Nicarágua. Principalmente se não tiver uma visão estratégica. Porque, sendo franco, a Venezuela é um paizinho de 7 milhões de habitantes. Você pode pensar. O que são 7 milhões de habitantes? Comparado com os BRICS, né? Por que Nicarágua? Por causa do canal. Por causa da posição estratégica. A mesma coisa, o Egito. O Egito parece que é apadrinhado pela federação. Certo? O Egito parece que é apadrinhado pela federação. E certamente apadrinhado pela China. Porque, vamos lá sério, né? Não é os 110 milhões de habitantes. 112 milhões. Não. E a posição. Entra o Oceano Atlântico. Através do Mar Mediterrâneo. E o Oceano Índico. Através do Mar Vermelho. É o Estreito de Suez. Que conecta dois oceanos. É a Península do Sinai. Que conecta dois continentes. A Ásia e África. Certo? Então, uma posição do Egito é extraordinária. Extraordinária. Então, o Egito tem padrinho. A Etiópia. O Brasil certamente não se opõe. A África do Sul definitivamente não se opõe. A China não se opõe. A Rússia não se opõe. Talvez a Índia. Não sei. Mas, se a Índia não se opuser, a Etiópia entra. Com certeza. Se a Índia não se opuser, a Etiópia entra. Pensar, a Etiópia. A Etiópia é o país mais populoso da África. Depois da Nigéria. 128 milhões de habitantes. Civilização antiquíssima. Muito bem posicionada. Uma futura potência industrial. Um mercado consumidor. Que não pode mais ser negligenciado. Já está. É muito pobre. É. Mas não será. Nigéria. Cara, a Nigéria decidiu seu destino. Quando resolveu apoiar a CEDEAL. Na intervenção do NIS. Nigéria vai ter que escolher. CEDEAL ou BRICS. Não tem essa de. Ah, vamos intervir no NIS. Vamos entrar no BRICS mais. Isso não vai acontecer. Ou ela. Intervém. No NIS. Através da CEDEAL. Ou entra nos BRICS. Seja como for. Ela já queimou a posição. Né. A posição dela já está queimada. Isso aí não tem muito o que fazer. Ela tomou decisões ruins. Quando escolheu. Apoiar. A França e os Estados Unidos. Contra a Nigéria. Certo. Não vai sair barato. Então ela e o Senegal. Para mim é carta fora do baralho. Pelo menos por agora. Pelo menos por agora é carta fora do baralho. Bolívia. Bolívia quer. E tal como Venezuela, Irã, Cuba, Nicarágua, precisa. E ela é até mais estável. Ela e Cuba do que esse país. E tem uma fonte de riqueza impressionante. Que é o lítio. Os BRICS, essencialmente, são produtores e fornecedores de energia. E produtos industriais. Bolívia não tem produtos industriais. Mas tem energia. Na forma de lítio. Certo. Então. Eu. Ouso. Acreditar que ela quer. E posso dizer que ela precisa. Agora, daí até ela entrar. Porque entrando em países como Bolívia, Cuba, Bahrein, Catar. Nós estamos falando de países que do ponto de vista geopolítico. Não é muito importante. Não é crucial. Sabe. É só país. Então eu não sei se eles entram agora. É exatamente por causa disso. É como se os BRICS. Vão ter que decidir. Passa a aceitar. Membros de menor importância geopolítica. Essa que é a discussão. Passa. Se passa. Aí tudo ok para Bolívia. Tudo ok. Para Cuba. Nicarágua é outra questão. Estratégicamente importante. Economicamente insignificante. E problemático. Mas a China precisa fazer o canal da Nicarágua. Ela precisa. É uma alternativa fantástica. É o canal do Panamá. Controlada. Seria controlada por ela mesmo. Uma passagem bioceânica. Mais confiável. Mais barato. Estratégicamente muito mais interessante. Porque mais para o norte. E representaria um golpe duríssimo nos Estados Unidos. O Brasil certamente não se oporia. A questão é que mais uma vez é a Índia. Porque é importante que vocês compreendam. Que... Índia e China não se batem. Não se picam. Correto? E alguns países... São muito interessantes... Para a China. A Nicarágua é interessantíssima para a China. E exatamente por isso... A Índia não sei como modifica as coisas. O Modi é um homem muito inteligente. Certo? Ele não chega a ser um bin salmã. Mas o interesse dele vem em primeiro lugar. Ele não está realmente interessado em formatar... A ordem mundial. Ele está interessado em instalar programas novos... E desinstalar alguns antigos. Por analogia. A entrada na Nicarágua muda o equilíbrio... Drasticamente no mundo a favor da China. Por estranho que possa parecer... A Nicarágua tem esse potencial. Certo? Então, em muitos países... Em muitas candidaturas... A questão é o Modi. É a posição da Índia. Porque a posição da Rússia... Para fins estratégicas... No caso da Nicarágua é claríssima. Claríssima. E por isso mesmo... Fica mais fácil para a Índia tomar uma decisão. Ela vai ter que escolher... Entre a multipolaridade... A revisão... E a manutenção. Certo? Ela vai ter que tomar uma posição. No mesmo sentido... Com a Arábia Saudita... Acho que a Arábia Saudita... Entrando... Os Emirados Árabes Unidos... Entram. Questão diferente é o Qatar. Questão diferente é o Qatar. O Qatar não tem 3 milhões de habitantes. É um país muito encrenqueiro. Muito encrenqueiro. Muito pró-OTAN. Que a Arábia Saudita não gosta. Pode fingir. Mas não gosta. A Arábia Saudita não gosta do Qatar. Certo? Quem gosta do Qatar? A Rússia? Não. Porque é um país sultanista. Então o Qatar está na mesma situação do Marrocos. Quem gosta do Marrocos? Quem gosta do Qatar? Olha, ninguém. Então se ele entra... Ele tem que dar uma coisa muito importante. Em troca. Porque na real... Ninguém curte ele. Ninguém ganha com a entrada do Qatar. Pelo contrário. Então nesse sentido... Bom... Né? Gente, vamos aproveitar... As verdurinhas baratas... E vamos comprar aqui alguma coisa. Parte final. Compramos... Verdurinha. Comprei banana, abacate... Maracujá... Cebola... Alho... Batatinha... Yami... E... Acho que foi isso. Ah, cenoura, né? R$24,00. Dá pra comprar bastante coisa. Se a gente mora sozinho... É bastante verdura que eu comprei... Dá pra não passar uma semana. Mas... Vamos... Luz Bricks. Bangladesh. Como eu já disse... É interesse da Índia que Bangladesh entra. Né? A China... A China... A China... New Obstah. Ou... Poderia usar Bangladesh como troca, né? A China não obsta a entrada de Bangladesh... E... Sei lá... A Índia... Não obstaculizaria a entrada de... Algum país no interesse dela. Pode usar Bangladesh como troca. Indonésia. A Indonésia é... Tem um PIB maior do que o Brasil. Industrialmente é bem maior do que o Brasil. É um país mais populoso que o Brasil. Mais bem posicionado do que o Brasil. Certo? Mas o Brasil não... Não tem porquê... Colocar obstáculo pra entrada da Indonésia. Certo? Não tem. Verdade seja dita, não tem. A relação da Indonésia com a China... Ela é complexa. Não é complicada. É complexa. Mas... A Indonésia... Ela não é um país pró-Ocidente. É capitalista industrial, sim. Mas o Adodo é um governante que eu respeito. É um governante respeitável. Né? Então... Eu não sei se... Ela mesmo quer... Acho que se ela quiser... Ela entra. Ela entra porque não tem... Ela não tem adversário. Não é um Paquistão. O Paquistão não vai entrar nunca. Assim... As coisas estando como estão... O Paquistão não entra nunca. Simplesmente porque é inimigo da Índia. Então não entra. Ponto. Agora a Indonésia não é inimiga de ninguém. E é uma potência industrial de primeira grandeza. É a sétima economia do mundo. Certo? Então... Para os BRICS seria um ganho enorme. Entrando a Indonésia, amigos da Indonésia, como a Tailândia e o Vietnã poderiam entrar. Mas aí a coisa complica um pouco. Malásia também. A Malásia não é um país que ofende. Mas tem diferentes com a China. O Vietnã tem diferentes com a China. Os dois países são socialistas. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. China e Índia tem... China e... Vietnã, perdão, tem algumas diferenças e não são diferenças pequenas. Não são irreconciliáveis. Mas há diferenças entre Vietnã e China. Certo? A Tailândia é quase uma Turquia do Sudeste Asiático. É um país muito pró-OTAM. Muito pró-Estados Unidos. Muito liberal. Sabe? A Turquia é outra. A Turquia e Marrocos, gente, eu não acredito que entre. É muita encrenca, por mais que a Turquia seja a 13ª economia do mundo e tal. Mas é muita encrenca. Não sei se os BRICS precisam da Turquia. Se dá para confiar na Turquia. Certa? A questão é essa. Dá para confiar na Turquia? Não sei. Eu não confiaria. O Putin, certamente, não confiaria. Então, não sei até que ponto a Turquia crescente. A Turquia faz parte da OTAN. Então, eu creio que a Turquia não entra. Por razões muito parecidas, Marrocos não entra. E por razões que escolher um caminho parecido com o da Turquia e da Tailândia, Senegal e Nigéria também não vão entrar. Dificilmente. Não faz nem sentido. Sabe? Não faz muito sentido esse país entrar, não. Então, a Tailândia, eu não sei. Malásia, talvez. Não rola, cara. Eu não conserto. A Malásia até que eu consigo. Tailândia, não. Sabe? Tailândia tem que dar umas garantias muito fortes. Tanto para a China quanto para a Rússia para entrar. Coisa que a Indonésia não precisa. Porque tem um governante confiável, firme, forte, independente. Coisa que a Rússia mesmo falou que era o principal critério. País capaz de exercer a sua própria soberania. A Indonésia é. O Vietnã no limite também é. Tailândia não. Tailândia não. Então, né? Malásia, não sei. Sinceramente. Malásia vai depender. Se a Indonésia entrar, a Malásia entra. Certo. Eu creio que é isso. Zimbábue. Mas que é Zimbábue? Não, Botsuana, na verdade. Botsuana. Botsuana não entra, cara. Botsuana aplica-se o mesmo que Cuba. É um país interessante, blá, blá. Mas fazer o que nos BRICS? Aí você tem que decidir se os BRICS vão querer quantidade e qualidade. Se os cinco chegaram à conclusão que... Olha, vamos começar a colocar uns paísinhos aí nada a ver. Aí Botsuana entra. Que é aliada da África do Sul. Certo? Mas... Botsuana entrando, pelo critério da insignificância, Bolívia entra também. Bolívia entra também. E Cuba entra. Porque ninguém é inimigo de Cuba. Pelo contrário. China, Rússia, Brasil são amigos de Cuba. África do Sul também. A Índia aí é o caso... É como eu falo. A Índia, gente. O Modi. Entendam isso. É o Modi. No limite, o pomo da discórdia. É o Modi. Certo? É o Modi. É a Índia que vai decidir se uma porrada de país entra ou não. Porque os interesses indianos são meio conflitantes com o da China. Com o da ordem multipolar. Certo? Então... É o Modi. Que... Imaginando os cinco países tem direito de veto. É o Modi. Que vai ser o fiel da balança de muitos casos. Certo? Então, se tem alguém... Qual que é o personagem... Perdão. É que se... Não chega até a deslalia, mas... Né? Não sou uma Helena Barbok, não. Mas... Tenho minhas dificuldades de falar. Mas voltando. Qual que é o personagem principal? É o Modi. Xi Jinping e o Putin. Todo mundo conhece. A posição deles está bem estabelecida. Claro que ele está lendo. Lula é a estrela. Ramar força é coragem. Mas quem vai decidir... No limite. Quem vai decidir mesmo... É... O Modi. Então, o Modi é o personagem principal. Certo? Dos postulantes... O personagem principal é o Bin Salman. Da Arábia Saudita. Não sei se ele entra. Não sei se ele não entra. Vai depender de... Dele. Vai depender dele. Ele está lá com a vela acesa a Deus. Né? Ó, vamos construir uma horta multipolar. Vamos fazer um mundo diferente. Vamos ser finalmente independente. E outra é o diabo. Conversando com os Estados Unidos e até com a entidade. Então, dos postulantes... Mesmo que a Indonésia que seja a sétima economia do mundo... Em teoria, o país mais poderoso... O protagonista é a Arábia Saudita. É o Bin Salman. Certo? Certo? Claro que você tem outras opções e tal. Mas sendo realista... Sendo realista... Sendo realista... Sendo honesto... Os protagonistas... Os protagonistas... Para o bem e para o mal... São Modi e Bin Salman. Índia e Arábia Saudita. Desses dois... Vai depender basicamente tudo. Certo? Ou pelo menos muita coisa. Nossa análise é essa. Eu não creio... Que ela esteja equivocada. Ela pode não estar 100% certa. Mas... Ela é como um leito de rio. Pode ser maior... Pode ser menor. Mas... O leito é esse. Esse é o leito. A análise passa por isso. Certo? Lula está fazendo excelente trabalho. Putin e Xi Jinping estão tentando. Ramaphosa está mais... Como eu disse. É... O Modi. Dos postulantes... Indonésia é economicamente mais importante. Mas... Politicamente... É a Arábia Saudita. Porque com ela o mundo árabe. Com ela a desdolarização definitiva. Com ela o golpe fatal nos Estados Unidos. Certo? Essa que é a questão. Então é isso, gente. O que está em jogo. O que vai ser decidido. É isso. Eu não vou... Fazer lações desnecessárias. Esses são os pontos. O que vai ser decidido. Eu não sei. E por fim... Eu tinha que comentar. Eu estou perto de casa. O calor está absolutamente infernal. Mas como eu previ... Como o ar está miseravelmente seco. Eu nem estou suando. E olha que eu estou carregando roupa. Que minha mãe lavou para mim. Ela tem máquina. E eu não tenho. Aí eu compro o sabor em pó. E ela lava para mim. De vez em quando. Umas vezes eu mesmo lavo a mão. Mas... Enfim. E estou levando... Verdura. Sai leve. Mas quando chega... Né? E o ar seco. Eu estou lutando contra o ar seco. Estou lutando contra o ar seco. E vou encerrar com flores. Porque vocês sabem que eu adoro flores. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva. E... Até hoje à noite. Se Deus quiser. Eu estava... Voltando para casa. Aproveitei aqui. Né? Comprar leite. Material de limpeza. Essas coisas. E aí toda hora. O meu ato está... Estão... Mandando notificação. Aí fiz minhas comprinhas. E fui ver o que era. Parece que... Poucos dias depois da demissão do Surovkin. Agora mesmo... Agora mesmo... O avião que levava... Para o Gojin... Em cima da cidade de Tiver... Caiu. Aviões caem, né? Aviões caem. Dissidentes russos caem da sacada de hotel. Pessoas tomam chá contaminado com elementos radioativos raros. Essas coisas acontecem. E é assim que a Rússia faz sua limpeza. Higiene é importante. Depois que quase fui roubado o meu celular por uma toqueira. Eu fico esperto agora. Eu olho na direção da mão para ver se não vem nenhum. Como vinha para a gravação. Mas eu creio que... Né? Enfrentar o Putin... Não é inteligente. Provocar o Putin não é inteligente. Os ucranianos estão aprendendo isso. Da pior maneira possível. E o pregojin também teve a solução, né? O Putin não foi no encontro dos pregs. Como eu disse. Estava limpando a casa. Com a casa limpa. A federação se torna um adversário ainda mais formidável. Bom. E a limpeza foi pública, né? Vamos ver o que que eu... O Ben Salman. O que muita gente vai achar. Não tem santo no mundo da geopolítica. Mas tem uns que você deve tomar mais cuidado do que toma com outros. Vamos ver o que que vai acontecer.